Muito obrigado por terem vindo. Espalhem, por favor, se gostaram. Espero que tenham gostado de uma, duas, três, de várias. Ou de mim, das minhas pernas, talvez. Porque olha, dá trabalho. Vocês não estão entendendo. Vamos dançar? Vamos dançar, então. Quando aquela música atar é muito chata, a mente fica lenta e até parou. Vê se me anima, olha a minha cara. Sou trap, rap, funk, batuque, eletro-soul. Quando aquele som já não diz mais nada, e quando o seu corpo já se acostumou, trago novidades, hits pra parada. Sou um bad-plush e o mundo já mudou. Pode não gostar, pode recalcar, pode até xingar, vou continuar. Só tô no meu começo, falo o que desejo, eu não vou parar. Pode apostar. Dança, dança diferente, esse sol é meu, é seu, é super heart rate. Canta, canta irreverente, esse sol é meu, é seu, é super heart rate. Dança, dança diferente, esse sol é meu, é seu, é super heart rate. Canta, canta irreverente, esse sol é meu, é seu, é super heart rate. Falei pra todo mundo que eu tenho paciência, pra quebrar o esquema, eu crio sem parar. Arrisco na batida, com inteligência, criando e recriando pra você se apaixonar. Eu sou essa mistura, sem medo de ousar, do contra e do vento crio, faço a diferença. Tesão, amor, vontade, agora vai cantar. Tu sente a batida e muda a consciência. Pode não gostar, pode recalcar, pode até xingar, vou continuar. Só tô no meu começo, falo o que desejo, eu não vou parar. Pode apostar. Dança, dança diferente. Canta, canta irreverente. Olha só! Canta, canta irreverente. Esse sol é meu, é seu, é super heart rate. Vai! Uh! Yeah! Canta, canta irreverente. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta Obrigada.